Fala rapaziada, beleza? Lumei aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Saint Saint Awakening. Hoje eu vou fazer uma paradinha que eu tô juntando há muito tempo. Desde que começou esse evento atual, eu tô juntando aquelas moedinhas do Gatcha. Eu não sei se vocês têm costume de juntar elas, mas eu tava juntando pra poder abrir bastante delas. Tipo, abrir um múltiplo aqui de 10, pra ver se vem alguma coisa. Elas são bem caras, né? Tipo, cada uma custa 50, então sai bem caro investir nelas. Mas como eu quero testar pra ver se vem coisa boa desse evento, eu vou inteirar 30. Eu vou gastar 450 diamantes, eu vou inteirar 30 aqui no carnaval dos Gatcha. É isso mesmo. Olha aqui, ó. Aí eu vou abrir 30 e vamos ver se vem coisa boa, se vem o livrinho, né? Que eu acho que é o que todo mundo quer saber, se esse livrinho realmente vem aqui. Eu acho que com 30, dê pra gente ter alguma sorte, né? Espero que venha também, sabe o quê? Esses cuponzinhos de veste, cara. Se por acaso eu conseguir uns cuponzinhos de visual, eu vou ver se eu compro uma skin nova pros meus personagens. Eu queria também... Fragmento de livro, né? Nunca é ruim. Se vier é God. Deixa eu ver o que mais. Tem gema, o que é bom. Tem runa de cristal do fogo SS. Vai que venha, tipo, alguma runa boa, né? Mas bora lá, então? Então, só vai. Ó, múltiplos de 10, bora ver. Ó, catei cupom visual, catei uma gema, uma sabendo SS, que tá boa de atributo. Três caixas de cosmo SS, pode vir qualquer um, né? E 60 caixas de flor. É normal, não veio nada de livro. Eu queria mesmo saber se vem livro... Ó, olha, veio um livrinho, cara. Veio um fragmento do livro. E duas já de estelar, ok. Tá, mais 10. Vamos ver. 160 cupom visual, mano. Caralho. 4 caixas de cosmo SS e 120 caixas de flor. Caralho, mano. Olha quanto... Mais 10. Os últimos. Vamos ver. Vamos ver. Mais 60 cupom de vigor. De vigor não, visual. Antiaderente. Veio um aqui, SS. Caixa de cosmo. Mais caixa de flor. Um pulso estelar. E poeira solar. É. Livrinho não veio. Tipo, eu tentei guardar o máximo que eu consegui, até dar uma enterada aqui. Tem, né, a compensação de 50, mas, tipo, ela é bem bobinha. Entendeu? Tipo, você investir pra poder catar de 50. Eu acho bem fraquinho a compensação. Você consegue catar 21, né? Até o final do evento. O que eu acho pouco. Mas, de graça. Dependendo do que você pegar, compensa. Eu catei bastante caixa, né, desse cosmo SS aqui. Vamos ver o que vem nele, ó. Flor de equinócio. Martin pescador de defesa. Corrente de paradinha. Nada muito interessante. Pulpar padrão. Veio bastante caixa de flor, né? Tipo, caixa de flor vem pra dar com pau. Bom que a gente upa nossos templos. Quer ver, ó. Que mais que veio? Cara, mais cupom visual. Cupom visual veio muito. Tem mais alguma coisa aqui? Acho que não. Cara, cupom visual veio demais, véi. Olha esse daqui. Eu catei, eu acho que uns quase 300 cupom visual. Olha lá, 556. Ah, pena que não tem nenhuma skin aqui, tipo... De personagem que eu tô utilizando. Eu queria tanto a da Loli, né? Eu ia upar uma Loli pra poder usar no meu time. A skin dela é lindinha, mas eu não tenho, tipo... Ela upada ainda. É um personagem que eu tô pensando em upar no futuro. É a Loli. Mas veio bastante cupom, cara. Veio muito cupom. Eu vou ver se tem alguma roupinha lá pra poder upar. Pra poder catar algum atributo. Deixa eu ver. O Ayoria vai catar velocidade aqui, ó. É 80 cuponzinho. Nossa. Ah, o Afrodite vai catar XP do pavilhão, ó. Ah, é bom que upa aqui, né? O que mais? Aqui também ganhou XP. A minha é a Yuzu, ó. Falta três pra poder fechar ela. O que que é XP? Ah, Luna é velocidade. Luna é legal ter, né? Tipo... Velocidade nela. XP de pavilhão. Velocidade nela. Essa do... Essa do... Do menino que não tem nada. Não tem ninguém interessante pra poder upar aqui. Ah, eu não tenho essa skin. Eu vou ver se eu compro essa skin na... Tá na próxima rotação, não tá? Eu acho que é dia 15 agora. Entra a próxima rotação. Mas tem... Cara, tem muita skin que eu não tenho. Eu tenho que correr atrás dessas skins aqui que... É bem importante. Eu não sei o que eu gasto. Eu vou continuar juntando. Eu recomendo sempre, tipo... Comprar skin, né? Porque você já ganha a XP do pavilhão. Fora a skin do personagem. Então... Como eu tenho intenções de upar uma... Xiaoling. Eu vou comprar a skin dela. Eu vou comprar a skinzinha dela. Aí a gente guarda. O bom que a gente upa o pavilhão, né? Aqui, ó. O pavilhão vai pro nível 16. E fica God demais. Eu consigo pegar a velocidade aqui no Ayoria, mano. Esse 5 aqui é interessante, hein? Gasta 80 aqui, ó. Tô usando o Ayoria 24 horas. E a Kato mais velocidade no Ayoria. Beleza? Então é isso pro vídeo. Eu queria mostrar o eventinho aqui no seu... No seu potencial máximo. Se eu recomendo não gastar nele... Eu não recomendo, não. Não existe hit nesse livrinho azul. Mas quanto ao cupom, né? De visual, eu achei legal, cara. É bastante cupom de visual que tá dando. Tá fácil de tirar eles. Ah, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui, ó. E visual agora dá força, né? Então, tipo, compensa muito investir em visuais. Tipo, investir até em personagens que você não tem. Falando nisso, cadê a minha Shaoling? Cadê ela? Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Pra gente poder já começar... Ah, eu tenho bastante dela. Ah, deixa ela catar a Fuji. Pera aí. Ah, vou aproveitar o vídeo aqui pra poder fazer uma... Os 10 summons da Pandora. A gente tava summonando na Pandora esses dias. E como o próximo banner vai ser Doke Xion, né? Uh, mais uma Shaoling, cara. Ah, mano. Ai, que delícia, cara. Nossa, eu precisava de várias Shaolings. Quanto mais Shaoling eu pegar, melhor. Porque eu quero upar ela. E eu fiz as minhas Shaoling de Fuji. Vamos soltar 10 aqui, ó. Vamos jogar no... No Cosmo do Peixe. Será que eu cato alguma coisa? Bora ver. Não veio nada. Espero que venha uma Shaoling. Se vier Shaoling... Tá safe. Opa. Casa de Launadis. Yuzuriha. Yodisquila. 6 fragmentos de... Ó, se quem quiser na Guild aí, ó. Tô ajudando. Tô humilde hoje. Cara, esses 6 fragmentos da Pandora. Aqui, ó. Aí completou 60 summons dela. O que pra mim tá ótimo. Tipo, eu não tenho pretensão de... É... Pegar mais Pandora. Eu tô querendo pegar ela quando eu fui atrás do Saga, né? De... Encapetado lá. Cadê a minha... Minha Shaoling? Vamos upar uma, né? A gente já consegue... Meio que separar uma... Pra upar. Aqui, a gente pega essa daqui, ó. Faz ela tipo a nossa main. Faz dessa Shaoling a nossa main. Aí a gente... Joga tudo nela. Ah, é por pouco. Eu não consigo o golpe divino. Isso daqui, upa. É, isso daqui é bom, upar nela. A passiva dela é boa, upar. Ah, é a nossa nova... É a nossa próxima level 70. Será que vai ser ela? Deixa eu bloquear ela. E eu vou... Colocar o visual novo. Ó, que legal. Ó, que pitwin. Já ganhou um atributo. Olha aqui, ela consegue pegar mais PV aqui, ó. Muito lindinha, né? É a nossa Shaoling. A nossa mais nova personagem aí, ó. Que a gente vai upar ela. Ah, deixa eu entrar, criar uma sala aqui. A gente cata umas pedrinhas. E já dá uma upada nela. Aqui, farmei as pedrinhas. Aí a gente já upa, né? As habilidades dela. E... E toda Shaoling que eu pegar... Eu vou colocar nela. Aí quando ela tiver legalzinha... A gente joga pro 70. Dá certo que, tipo... Seria legal ela no 80, né? Mas, tipo, aqui, ó. É o golpe divino. Esse daqui que é bom. Porque ela faz o cara perder uma energia. Isso aqui tem que ser nível 5, tipo... 100%. Ah, dá pra colocar nível 4. Ah, moleque. Aí sim, hein? Aí, ó. Já temos uma Shaoling quase... Quase top. Tá vendo? Aí sempre quando ela acerta... Ó, tem acerto de status também. De cair após o ataque. Causando um grande impacto. Que faz o inimigo perder um ponto de energia. Então deve ser bom Seiya nela, né? Coloca a Seiya nela só pra poder... Cara, deve ser legal jogar de Shaoling. Ah, estou doido para jogar com a minha Shaoling. Deixa nos comentários aí se vocês querem ver gameplay de Shaoling nos duelos galácticos. Eu vou ver se eu coloco ela no 70. E a gente já sai usando. Vai ser incrível. Vai ser épico demais. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Era um vídeo mais informativo pra mostrar sobre o novo evento. E acabamos pegando uma personagem nova aqui, ó. Que a gente vai poder usar no futuro. Nas nossas comps. Tranquilo? Fala, rapaziada. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho